O YouTube, já ouvi falar, é aquilo dos YouTubers da casa ou qualquer coisa assim, né? Só berram, gritam e fazem merda. Putos com dinheiro que não merecem, com vidas que não merecem, com fama que não merecem. Eu consigo fazer igual a eles. É muito fácil. Qualquer um faz. Se qualquer um faz, por que não és tu a viver nesta casa e a coçar o cu? Só ouço palavra, não vejo ação. E quando me vejo que és a preto de mão, já eu entendo, tu queres atenção. Só que o dono é que fala para o cão. Somos isto e somos aquilo, já não te engajares na tua ração. Ok, explodiu, single e raro, não dá para fugir, estamos em todo lado. Continua a ladrar, se eu isfamear, já agora, queres um gelado? Somos YouTubers, com grande orgulho, se somos nós em levar o bagulho. Por favor, parem com o Brasileiro, cala essa boca, elefante ou traseiro. Cá nesta casa, nunca há stress, vá, não sei por onde ele mexe. Todos sabem da tua intenção, sempre a tirar aparece um ladrão. Mas enfim, voltando ao assunto, vai começar o cheiro a presunto. Não começa ao que não tem para ganhar, tipo, a tua vida, para começar. Cagas por onde cospes e cospes, por onde cagas. O que tu ganhas, ganho eu em horas vagas. Falas de nós como sendo umas pragas, mas já diz-me quem é que pôs o YouTube em altas. Um milhão por vir, diz-me qualquer outro YouTuber. Tenho mentido na história do YouTube em Portugal. Diz-me um antes de nós, por fim. Então, há de dizer o que ele é, então para de ladrar. O segredo é trabalhar, sem parar. 24 horas por dia. O trabalho é o segredo. Sucesso. Tás sempre a falar que isto não é talento. Diz-me outra coisa que dure tanto tempo. Seus anos para trás, ainda me aguento. Para alguém sem talento, continuo e rebento. E se foi para ti que fiz esta obra, mas foi uma hora que quis deitar fora. Não vales o tempo que demora. Cagado muito menos o tempo que demora editar. Tás sempre a chamar em vez de fazer. Agora não sabes onde estás a meter. Mais um clickbait, clickbait aquilo. Tu a reclamar e eu bem tranquilo. Fagas os tweets para ter relevância, nem te apercebes da tua ignorância. Sou eu que lá estou e sempre você, porque tu sozinho não sabes fazer. Desde os 14 que estou nesta luta de provar a todos que sei que resulto. Estou obrigado a todos que acreditaram. Foi por causa disso que outros lutaram. Seguiram os meus sonhos e alcançá-los. Parece mentira, daí me dois tais. Criticam a casa e a sua fama. E há isso porque querem a Kikam. A inveja é feia, não vos ensinam. Deve sempre os sonhos que não alcançaram. Não fiquem na voz e deixem-nos estar. Somos o que somos e não vamos mudar. Esta fica a lição da valorização. O trabalho é o segredo do sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso.